A comissão mista que discute ações de combate ao coronavírus ouviu o presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. De acordo com Gustavo Montesano, o BNDES disponibilizou ao todo R$ 138 bilhões para ações de combate à covid-19. Esse valor inclui recursos para micro e pequenas, médias e grandes empresas, além de estados e municípios e cidadãos. O presidente do banco reconheceu que a necessidade de crédito cresceu muito e os valores são limitados. Os parlamentares perguntaram como fazer para ter acesso às ações de crédito e refinanciamentos. O senhor anunciou também a suspensão das cobranças das dívidas e os juros dos contratos de financiamento contraídos pelos estados e municípios até o final do ano. Pergunto, quando estará isso em funcionamento? Precisa de algum procedimento adicional? Que outras ajudas o BNDES pode dar para os nossos governadores do nosso país? Todo estado e município que tem qualquer crédito em aberto com o BNDES, basta o chefe do poder executivo, o prefeito, o governador, demandar para a gente e o banco vai fazer esse refinanciamento. Tudo que vence em 2020, sejam parcelas em atraso ou parcelas a vencer, vai ser rolado, vai ser refinanciado lá para frente e esse estado e município não vai ter qualquer tipo de pagamento esse ano. Mas é importante uma última aprovação legislativa na pergunta do que faltava para isso, que alguma coisa tem que ser aprovada no Senado, não sei o detalhe exatamente do que é, e parece que os senhores votarão na semana que vem. Então, uma vez isso votado, basta o prefeito e o governador mandar o ofício para o banco e o nosso time já está lá preparado de prontidão para poder fazer essa formalização das operações. Outra preocupação é saber como o BNDES vai atuar no período posterior à pandemia. Estamos vivendo uma crise enorme, o PIB vai ter um crescimento negativo, um dos maiores da história do país e é importante a comissão conhecer o que está pensando um pouco o BNDES para o futuro também, do ponto de vista pós-pandemia. O presidente do BNDES citou três prioridades que dependem de aprovação de leis, os planos de acesso ao crédito e de suporte ao emprego e de expansão do saneamento básico. A gente entende que esse tema de saneamento não é algo estrutural, é algo urgente, senador. E, portanto, as pessoas que viveram essa crise sem ter condições sanitárias adequadas sentiram isso na pele e a gente tem o dever e a obrigação de solucionar isso o quanto antes possível. E o que está acontecendo hoje é que a gente vai ter no pós-pandemia uma demanda muito grande por investimentos em infraestrutura que tem aspecto social, ambiental e de saúde. E saneamento tem tudo isso. Na mesma reunião, a comissão aprovou requerimentos como o que convoca o ministro interino da saúde e o que cria uma subcomissão formada por quatro deputados e quatro senadores para fazer a contagem paralela dos casos e dos óbitos por covid no país. O objetivo é comparar com os dados oficiais divulgados pelo governo federal. Legenda Adriana Zanotto